Boa tarde, pessoal. Bem-vindos novamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus natal central, aqui do curso técnico de segurança do trabalho. Somos aqui do quarto período, né? Somos aqui do quarto período da disciplina de prevenção e combate a sinistros. E o meu nome é Ricardo Machado. Estamos aqui para a quarta semana já do nosso componente de prevenção e combate a sinistros. Já estudamos aí os fundamentos do fogo, o sistema preventivo dos extintores, a manutenção desse sistema. E hoje a gente vai começar a ver aqui a fuga, as fotos de fuga. Ok, vamos abrir aqui o slide. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Todo mundo testou o chat aí? Está funcionando agora o chat, né? Consegui adicionar vocês lá na turma, no grupo, na equipe aqui do Teams. E acho que espero que vocês consigam aí usar o chat. Está mais o mesmo esquema, né? Quem precisar, abre o microfone aí, pode interromper o professor, comentar ali no chat também, que daí eu já puxo aqui para conversa. E vamos abrir aqui o nosso roteiro de aula aqui, que é o primeiro slide. Então... Abriu para vocês aí o slide? Foto de fuga? Sim, professor. Ok, então, gente, ó... Para a gente... A gente viu já na primeira, na segunda aula, né? Essa questão da proteção e da prevenção de incêndio, né? Prevenção é antes de ocorrer o princípio de incêndio. Todas aquelas atividades ali dos cuidados, do bom projeto, das instalações, a manutenção das instalações elétricas, instalações de suporte aí de complementares aí, né? Da edificação. Também as atitudes das pessoas, proibição de fumar em determinadas regiões, é o comportamento mesmo de já se alertar para algum perigo de início de incêndio, né? Alertar o setor de manutenção e tal. E a proteção seria já a reação ao fogo instalado, né? Antes que ele vire um incêndio mesmo. Então, já dá um retorno ali, dá um tratamento ao princípio de incêndio e ao incêndio também, tá? Então, claro, para acontecer esse triângulo aí da prevenção, a gente tem que ter um projeto das instalações, esse projeto tem que considerar sempre as atividades, as que eu vou realizar ali, né? E, claro, que as atividades vão exigir, por exemplo, materiais construtivos, equipamentos para aquele tipo de instalação, né? Os procedimentos de trabalho. Então, para fazer um projeto de edificação, a gente tem que estar atento aí ao que que vai ser realizado naquela região ali, que tipo de edificações a gente precisa ter. Tá aqui nessa turma aqui, a Ana Paula aí, que vai fazer o seu TCC aí sobre o estudo de prevenção de incêndio numa vaquejada. Então, a primeira coisa é entender o que é uma vaquejada. O que vai se fazer lá, quantas pessoas, vai ter show, vai ter exposição de animais, vai ter competição, vai ter que ter área para estacionamento. Então, se estudar isso para poder realmente fazer o projeto. E, claro, é com o projeto que a gente vai adquirir os equipamentos. Por exemplo, ah, esse projeto aqui vai me requerer cálculo aí das larguras dos corredores para poder ter uma saída de emergência, né? Vou precisar de equipamentos de combate de incêndio também, aí de extintores, embrantes e tal. E não adianta nada eu ter um bom projeto e comprar os equipamentos se ninguém sabe atuar na prevenção e na proteção contra incêndio. Então, tem que ter treinamento. Tem que ter treinamento, capacitação das pessoas. E não só para o combate ao fogo, mas também para a minha fuga. Como é que eu saio desse prédio, se precisar, né? Como é que eu posso evitar o pânico, evitar aquela coisa do estouro, da boiada, né? Coisa do rebanho e tal, né? Na hora, se a gente não tem conhecimento, gente, a gente entra em pânico e vem à tona os nossos instintos mais primitivos, né? A gente passa por cima das pessoas, chuta, empurra. Se tiver alguém caído no chão, a gente passa por cima. O ser humano não é um animal bonzinho, tá? Não é bonzinho. A gente só é bonzinho se for muito bem educado e monitorado. Eu sei que todos vocês se acham bonzinhos, né? Vocês não fariam mal a ninguém e tal, né? Mas numa situação limite dessa, as pessoas fazem, sem nem ter tempo para pensar no que estão fazendo. Então, no caso aqui de rota de fuga, que é o que a gente vai começar a estudar hoje, vamos estudar um pouco mais amanhã também, essa tríade aí, o projeto, o equipamento, o treinamento, vai se aplicar em quatro grandes grupos aqui que formam esse conjunto que a gente chama de rota de fuga. Um deles é o controle de fumaça, ventilação. Outro é a iluminação, para eu poder ter visibilidade da minha rota de fuga. Outro é o saber por aonde fugir. Lembrar que essa rota de fuga também é a rota de entrada das equipes de resgate e de combate. E a quarta coisa aqui é o equacionamento desses corredores, dessas vias de fluxo principais aí, para realmente comportar essa população. Para poder comportar uma saída segura de todas as pessoas do prédio num tempo seguro também, que normalmente é de até seis minutos você abandonar um prédio. Tirar todo mundo de dentro. Então, pegou fogo aqui, gente, não nos resta mais muito o que fazer. Eu tenho que tirar as pessoas de lá. Quando a coisa toma um certo volume, eu tenho que tirar as pessoas de lá. E eu também não posso esperar a coisa tomar volume para tomar a decisão de abandonar. Então, essas coisas são simultâneas. Eu vou estar abandonando e eu tenho que ter condição de uma equipe, normalmente, abrigada de incêndio, ou antes da abrigada de incêndio agir, também o prevencionista, que é aquele cara que recebe, aquele cara ou aquela cara que recebe o treinamento básico de uso de extintores de incêndio, poder estar atuando. Então, o abandono vai ser simultâneo às outras ações do combate, no caso do combate em um incêndio, de resgate das pessoas também. Então, estão aqui essas quatro bolinhas para eu resolver essa abordagem da rota de fuga. Então, tem que controlar a fumaça, porque já vamos ver aqui qual é o problema da fumaça. Ela é tóxica e prejudica também a orientação das pessoas, a visibilidade. E também a questão da iluminação. Para o caso aqui da gente definir os corredores principais, eu tenho que sinalizar, indicar, a melhor saída. E o fluxo das pessoas, eu vou ter que calcular a largura do corredor em função do número de pessoas daquele ambiente. E isso também depende do risco, do tipo de edificação. Se lembre que, para definir risco, a gente sempre faz essa conta da natureza da edificação. Porque, dependendo da natureza da edificação, eu vou ter também uma carga incêndio diferente. Então, estão aí os quatro campos que a gente vai abordar. Hoje a gente vai abordar o controle de fumaça e a iluminação. E amanhã a gente vai ver essa questão da sinalização e do cálculo de fluxos. Então, vamos avançar aqui. Queria começar para motivar aqui, sensibilizar vocês. Contando umas historinhas aqui sobre o fogo, né? Já contou lá na primeira aula sobre fundamentos do fogo, né? A teoria do fogo. Mas vamos aqui mobilizar vocês. O fogo sempre foi tido como algo divino, algo muito poderoso, energia muito útil para o ser humano, né? E esse cara aqui, o Hefesto, né? Ele é um dos deuses lá, dos heróis gregos, relacionado à metalurgia e ao fogo, ferro e fogo, né? O Hefesto, diz aí a mitologia que ele foi, ele era filho da era com os eus, né? Os dois deuses principais lá do Olimpo, né? Mas ele nasceu muito feinho, muito desengonçado, a era jogou ele pelo Olimpo abaixo lá, ele caiu no mar. E aí ele foi resgatado lá de uma entidade, uma sereia, uma espécie de sereia, e educou ele, treinou e descobriu o talento dele que era moldar metais. Ele trabalhava lá numa cratera do vulcão e moldava metais. E ele ficou muito famoso, ele fez ali o tridente do Poseidon, que é o deus do mar, fez lá também a armadura do Aquiles, aquele filme de Troia, lá de Troia, né? A invasão de Troia, aquela coisa do calcanhar de Aquiles, né? E aí a era, se arrependeu de ter jogado ele no mar, né? Ele também ficou manco, que quebrou a perna quando caiu no mar, levou ele de volta lá para o Olimpo, né? Chegou lá, ele já era tão famoso, era um popstar aí das redes sociais, das mídias sociais, aí dos deuses, né? Gostava muita coisa no Instagram, tal, dos deuses lá. Quem se apaixonou por ele? A Afrodite, a deusa do amor. Só que aí a Afrodite começou a resolver dar um... dar um chifre nele, né? Com o nosso amigo Ares, que é o deus da guerra. Aí ele ficou desconfiado lá, fez uma rede de fios invisíveis e prendeu o Ares e a Hera e humilhou eles perante todos os outros deuses e tal, pela traição dele lá, né? No público ali, a traição, né? Então, já era tido assim como a metalurgia, trouxe muitos avanços para o ser humano, também ela é muito relacionada com o fogo, né? E outro cara da Grécia aí é o Prometeu, né? O Prometeu, tem uma história interessante, que Zeus designou ele e o irmão dele chamado Epimeteu para criar os animais e também os homens. E aí o Epimeteu criou todos os animais, foi fazendo cada animal com uma espécie de defesa, com alguma vantagem competitiva aí, alguns com a carapaça, outros com grandes presas, outros com capacidade de mergar. Ah, e aí por último, quando foi fazer o ser humaninho, o que sobrou para fazer o ser humano? Barro. Ele fez o homem de barro, então o homem ficou muito fraco, né? Aí ele chegou para o Prometeu, que era o irmão dele, Prometeu, dá um jeito aí desse homem aí, esse homem sem futuro aí, ter alguma defesa, né? E o que o Prometeu fez? Roubou o fogo e deu aos homens, né? Então, já que tu é todo desmilinguido aí, usando o fogo você vai poder fazer armadura, você vai poder esquentar o ambiente, você vai poder dominar a natureza, dominar os outros animais, né? Só que o Zeus não ficou muito contente com isso, porque o ser humano poderia se achar muito poderoso com fogo, né? E poderia até querer ser Deus. Então, ele não gostou muito disso e deu um castigo aí para o Prometeu, amarrou o Prometeu lá numa rocha e todo dia vinha uma águia lá comer o fígado do Prometeu. E complicar a vida dele. E outro castigo que o Zeus fez foi mandar para a Terra a Pandora, né? Pandora chegou e encontrou o Prometeu e disse o que é essa sua caixa aqui? Prometeu, ó, não mexa nessa caixa. Nessa caixa eu tirei tudo que era útil da natureza para fazer os animais. E só sobrou aí o que não presta. Você pode abrir essa caixa. Aí, como ela já veio para castigar a humanidade, abriu a caixa, né? Saiu tudo que foi desgraça de dentro dessa caixa. As doenças, a peste, a maldade, toda a competição, a inveja, a cobiça. Mas quando ela viu, ela importou exagerando assim, eu vou exterminar a humanidade. E fechou a caixa. Quando ela vinha fechando a caixa, estava saindo o devorador da esperança. E ela conseguiu trancar dentro da caixa de volta. E é por isso que até hoje o ser humano, por pior que seja o momento aí, ele ainda tem alguma esperança. Por pior que seja nas perspectivas, ele tem alguma esperança de contornar a situação. Então, no nosso caso aqui da prevenção de incêndios, isso também vai ser importante. Você aí, que é técnica de segurança do trabalho, vai se achar sozinha, né? Na empresa, parece que ninguém gosta da área, só você. Mas a gente continua trabalhando porque tem esperança e tem um objetivo, né? De proteger, criar proteções, né? Fazer com que as pessoas se protejam no ambiente do trabalho. E só para terminar essa historinha do Prometeu aí, que foi o cara que trouxe o fogo para o ser humano, outro herói mais tarde, o Hércules, né? Você já deve ter visto esse mito também aí, os 12 trabalhos de Hércules. O último trabalho do Hércules foi salvar o Prometeu. E aí ele tirou lá o Prometeu do castigo dele. Ok, vamos lá. Mais recentemente aí, já no Império Romano, os romanos também atribuíam ao fogo o poder de Roma. Então existia um grande templo ali, frente ao Fórum Romano, na frente ali do centro do poder de Roma, do centro administrativo, o templo de Vesta com uma chão, uma grande pira que estava sempre acesa. E a tarefa da Vesta, que era uma deusa viva, era manter esse fogo aceso. Para isso, ela tinha ali 12 assessoras. 12 mulheres ali que ajudavam ela a manter isso vivo. Se o fogo se apagasse, todas elas seriam enterradas vivas. Porque esse fogo simbolizava o fogo de Roma. Então veja aí o poder do fogo. Aqui na América Central, a gente teve a civilização inca, que é pré-colombiana, antes de estar chegando em todos os espanhóis e tal. e eles tinham esse deus aí, o Viracocha, que é o deus do fogo. Aqui os índios brasileiros também têm como deus o sol, um dos deuses, o sol, a lua também. Mas esse é o Viracocha. Então tem ali ruínas de templos, vários templos, várias extensões aí das... onde se tinha construções dos incas. Tem essa outra representação mais quadradinha ali, a mais famosa essa aqui da esquerda. A gente até quando vai lá, em Machu Picchu, lá sempre compra essas medalhinhas e a gente faz de cobre. Dizem que antigamente era feito de ouro, por isso que tem aquela história do El Dorado, o local que os espanhóis tanto perseguiram lá, a cidade de ouro. Na Índia, a gente tem o Agni, que é o deus do fogo também, é relacionado ao fogo, ele tem dois instrumentos ali, o Agni é filho de dez pais, cada pai representa um dos dedos da mão, e as duas mãos são capazes de segurar dois instrumentos que vão lá fazer o fogo, esses dois instrumentos que ele segura na mão aí, nessa figura está em forma de escova e espada. Até hoje, na religião, no hinduísmo, existe o ritual do fogo nos casamentos, você tem que dar sete voltas ao redor do fogo, porque senão o casamento pode ser anulado pela religião dele. Tem outras religiões na Índia, várias aí, a gente tem também o budismo, que é forte lá na Índia, e outras. Aqui no Japão, a religião é o shintoísmo, uma delas, então também temos aí um deus do fogo, que é o Kagutsuki, e diz a lenda aqui, diz as escribas, dizem as escribas, quando ele nasceu, ele era filho de um deus também, e o zanaki, ele incinerou a mãe ao nascer, e o deus ali ficou tão nervoso que pegou a espada e cortou ele em oito pedaços e espalhou ele pelo Japão, e aí são os oito vulcões do Japão, esse povo aí, Kagutsuki. E para a cultura cristã católica, existe o San Dustan, Dustan, que é um santo inglês, e ele viveu mesmo, ele foi, ele foi uma figura que foi documentada nas escrituras aí, ele era um, ele foi criado num mosteiro e aprendeu as artes também da artífice, as artes aí da metalurgia, só que ele tinha muita habilidade, tinha muito dom da palavra, então ele conseguiu entrar para a nobreza, a nobreza inglesa, e ficou amigo do rei, e aí em função de fake news e coisas lá, de inveja em cima dele lá, o pessoal do alto clero lá e os outros, os outros da corte mais alta, né, queriam se livrar dele, então inventaram uma história de que ele tinha colocado uma ferradura no demônio, fazia bruxaria, tal, então o rei expulsou ele, nessa expulsão, ele ficou doente, foram jogar ele numa latrina, lá numa poça, lá no esgoto, ele voltou para a casa do tio dele, e lá voltou para a profissão, e o tio disse que ele devia seguir no celibato, ali na, ir para um mosteiro, e ele foi para o mosteiro tentar reconstruir lá uma igreja, de São Pedro, e tal, né, e aí o rei gostou disso, aí trouxe ele de volta, e aí derrubou, o outro rei, né, já tinha morrido esse primeiro rei, dizem que já na infância dele, assim, durante uma celebração lá na igreja, todas as luzes que eram de fogo, né, se apagaram, e só uma vela da mãe dele se acendeu, e aí puderam acender todas as, as velas, os candelabros ali da igreja, né, então, por isso que ele é tido aí como o patrono da luz, né, o patrono do fogo da religião, a católica inglesa, né, e aí quando ele, já nessa segunda etapa aí que ficou amigo do rei de novo, fizeram de novo uma intriga lá, uma trama lá, uma teoria da conspiração e tal, parece que tinha lá uns terraplanistas, uns caras aí, uns negacionistas da Covid, uns caras aí que não gostavam dele, e o rei expulsou ele de novo, só que quando ele foi embora, o rei foi fazer uma caçada, e o cavalo do rei disparou, ia pular num precipício, porque o veado lá, e os cachorros, os cães lá, pularam no precipício e o cavalo dele ia pulando atrás, aí ele olhou para o céu, o rei disse, me dê uma chance, eu perdoo o Dostão, aí o cavalo parou, ele voltou, perdoou o Dostão, e o Dostão voltou a ser amigo do rei, que tem influência lá na corte, né, da Inglaterra, e é tido aí como, como o santo, o santo do fogo aí, os católicos, não todos os cristãos, né, o cristão católico, bom, tem uma história mais antiga também, antes do cristianismo, do Moisés, né, então Moisés subiu o monte e o fogo que não queimava falou com Moisés, né, Deus falou com Moisés através do fogo que não queimava, né, então tem também essa, essa, esse fogo aí, tem rituagem, fogo também no, no judaísmo, né, e depois no cristianismo, né, se lembra que Jesus era, era judeu, né, depois montou-se o cristianismo, né, em cima das, das escribas, como é que se diz, das escrituras sobre Jesus, né, tá, então tudo isso só para motivar a gente aí a seguir aqui com um estudo do fogo, falar um pouquinho agora da fumaça, né, vocês já devem ter tido aula de higiene ocupacional e aprenderam lá que os contaminantes atmosféricos são vários, né, podem ser gases, podem ser vapores, podem ser também particulados, né, e a fumaça tem um pouco de tudo isso, tá, vamos ver o que compõe a fumaça, a gente tem aqui algumas reações químicas de combustão, a combustão completa aí do metano, lá na, na nossa aula, na primeira aula lá, que a gente mostrou os fundamentos do fogo, o triângulo do fogo, tá, eu mostrei já também uma combustão do metano, só que lá não era uma combustão completa, se você misturar o CH4, que é o metano, né, mete, porque tem somente um carbono, né, mete, et, prop, but, então o butano ali, vocês vão ver que tem quatro carbonos, né, então, se eu misturar o metano com uma molécula de oxigênio, ele não vai dar a combustão completa, que é a emissão de CO2 com água, tá, ele vai dar, ele vai emitir também hidrogênio, emite também o monóxido de carbono, mas se eu balancear essa equação, no caso do metano, né, eu consigo obter a combustão completa, tá, então no butano, o butano propano aí, que é a mistura de gases aí que a gente usa na nossa cozinha, eu consigo também fazer essa mistura completa, por isso que eu não vou enfumaçar toda a minha casa, então esse foguinho ali, azulzinho, né, que a gente vê na nossa panela, é um fogo de combustão completa, mesmo assim, eu tenho que me preocupar com o CO2, né, se eu fizer esse fogo num ambiente fechado, esse CO2 vai, além de eu consumir o oxigênio para fazer o fogo, o CO2 residual vai expulsar o que resta de oxigênio aqui do meio ambiente, então eu posso ter uma asfixia, uma asfixia, né, simplesmente aí, asfixia simples, que a gente chama assim, a ausência de oxigênio, e se a combustão não for completa, por exemplo, não o CO2, mas eu tiver o monóxido de carbono, o CO, eu posso ter outro problema que é a asfixia química, além do CO, outros gases também provocam asfixia química, tá, e o que é isso? É eu combinar essa molécula com a minha hemoglobina e eu não consigo transportar oxigênio no meu sangue, tá, então eu tenho aí um envenenamento, né, então quando a panela da casa de vocês começa a sujar o fundo ali é porque a pressão do gás está pequena e a gente dimensiona o queimador ali para o consumo de queima completa, né, mas quando a pressão do gás é menor, eu não vou ter essa mistura perfeita aí do oxigênio com o combustível e aí eu crio o ligem, né, suja da panela de preto, vocês já devem ter notado isso, né, então, ah, tá na hora de trocar o bujão de gás, né, tá, então eu tenho que cuidar com essa combustão incompleta porque ela me gera a fumaça, né, a combustão completa vai me gerar também o vapor da água e o gás de CO2, também me preocupa, tá, mas a incompleta é pior ainda, tá, a incompleta vai me dar três componentes aí da fumaça, quando você vê um carro fumaçando demais assim, a gente fica preocupado com aquecimento global, né, com as mudanças climáticas e tal, fica preocupado também com a própria poluição, né, com a própria poluição, mas quando é você que abastece o carro, você vai lá pagar lá duzentos, trezentos reais para encher o seu tanque do seu carro com gasolina e você vê essa fumaça no seu carro, você se preocupa também porque você tá jogando gasolina fora, tá queimando dinheiro, né, então quando a fumaça sai assim preta é porque a minha mistura não está boa, o carro tá mal regulado, eu tô tendo algum problema aí na exaustão, na injeção do meu combustível no veículo, então tem que investir aí em manutenção também, a qualidade do combustível também interfere nisso, né, e essa fumaça que ela, a gente consegue enxergar, né, ela vai ser composta por três grandes grupos aí de componentes, primeiro grupo são os gases, o que que é um gás? O gás é aquela substância que nas condições normais de temperatura e pressão, quer dizer, uma atmosfera e 25 graus Celsius, ela se encontra no estado gasoso, então a gente chama isso de gás, já ouviu falar de gás liquefeito, né, vai ter aula ainda aí sobre gás de cozinha, gás liquefeito do petróleo, é possível liquefazer um gás? É possível, é possível até você solidificar o gás, mas você tem que sair da condição normal de temperatura e pressão, tá, se você aumentar bem a pressão, você consegue liquefazer esse gás, assim como se você diminuir muito a pressão, você consegue vaporizar um líquido, é possível isso também, só que aí não é gás, é vapor, é outra caixinha ali do meio, tá, o que que é um vapor? É uma substância que normalmente é sólida ou líquida e tem uma fase gás, tá, por exemplo, aí a naftalina, né, o naftaleno, você tem a bolinha de naftalina e ela se transforma diretamente em gás, né, ela não tem, ela não tem a, ela já parte para direto com o gás, então chama-se sublimação. E eu posso ter também aí a gasolina, o éter, que vai ter uma fase de vapor, né, que é uma fase gás que a gente chama de vapor, que a substância normalmente é líquida. E, claro, os aerodispersóides, quem fez higiene ocupacional aí, deve ter, esse nome deve ter achado meio alienígena, esse nome, aerodispersóides, tinha até um desenho animado antigo, ainda até 60, os herculoides, humanoides, né, então esse oide aí sempre lembra uma coisa assim meio bizarra, meio mal acabada, né, então o que é um aerodispersóide? É um particulado líquido ou sólido que está em suspensão, tá, em suspensão aí no ambiente, né, no nosso ambiente. Então, no caso da combustão aí, normalmente há fumos, né, fumos aí. Tá, então entre os gases, os principais gases aí da fumaça, o monóxido de carbono, que é asfixiante químico e é explosivo também, inflamar combustível, explosivo, o dióxido de carbono, que ele é asfixiante simples, ele expulsa o oxigênio do ar, por isso que a gente usa ele no extintor de incêndio, consegue expulsar o oxigênio e aí apaga o fogo, mas para o ser humano isso não é bom, não é bom se você respirar, na verdade não por você respirar, ele não é tóxico, tá, você, o CO2 tem no seu refrigerante, aí quem gosta de tomar Sprite, Coca-Cola, né, planta, planta laranja, Guaraná, Jesus, essas bolinhas ali é o CO2, tá, no vinho também, quem gosta de tomar o espumante, né, lá no estado do ano, brindar lá com a taça de champanhe, né, aquela bolinha ali é o CO2, então ela não é tóxica se você respirar ou se você comer esse CO2 aí, mas o monóxido de carbono é, o monóxido de carbono vai se combinar com a sua hemoglobina que vai impedir a transporte de oxigênio, né, o hidrogênio aqui também, o H2, perigoso porque ele é inflamável, né, é tóxico, o gás clorídrico aqui, HCl, perigoso, também é corrosivo, e o gás cianítrico, cianítrico são vários aí, entre eles o cianureto, né, então ele é mortal mesmo, e por último eu deixei aqui um bem famoso aí, que é o gás da morte, é muito comum aí na, na indústria do petróleo, né, o H2S, ele também pode ser gerado na combustão, mas ele também pode ser produto de decomposição orgânica, então a gente encontra ele em espaços confinados, em galerias subterrâneas, no caso onde eu tenho, posso ter bolsões do H2S, né, e ele é um asfixiante químico poderoso, ele tem cheiro de ovo podre, quando ele não está na concentração perigosa, tem cheiro de ovo podre, quando ele está na concentração perigosa, ele consegue bloquear nossas células olfativas, aí você não sente o cheiro, simplesmente você tomba, né, e a pessoa que vai resgatar você, cai por cima de você também, e aí a gente tira a pessoa do buraco, ela não volta, porque ele é um asfixiante químico, então daí a importância num espaço confinado de se fazer os procedimentos de entrada, e detectar algum problema ali, fazer a purga, fazer o controle, depois que entrei também esse gás pode ser liberado de alguma galeria, então também ter o acompanhamento, o monitoramento por um sensor eletrônico, não confiar só no nosso nariz, dar um sensor eletrônico, então tem tudo isso aí de gás diluído na fumaça, além disso, vou ter vapor da água e vapores orgânicos, normalmente entre substâncias orgânicas, que fazem parte dos materiais construtivos ou das matérias-primas, ali da empresa, tem muito plástico, tem muito madeira, borracha, isso vai gerar vapores orgânicos misturados a esses gases e ao vapor da água também. E por fim, os particulados, principalmente os fumos, que a gente chama de fuligem, aquela coisa preta ali, que se propaga, também fica em suspensão, se propaga. Além disso, da fumaça ser tóxica, e ser asfixiante, ser venenosa, e ter sólidos que vão também bloquear aqui a minha via aérea, ela também causa problema de visibilidade, causa pânico, causa problema mesmo de visão de longa distância, porque ela tem uma certa densidade por conta dos particulados, principalmente. e outra coisa é que a fumaça também tem a energia térmica, então, junto com a movimentação da energia térmica, é diferente de um gás que você solta ali, ele fica naquela região, a fumaça vai se propagar, normalmente, por convecção, eu vou ter, vou ter, mesmo na horizontal, se eu tiver uma chaminé aqui, um vertical, onde é possível a fumaça estar subindo, eu vou ter uma sucção por essa via horizontal, então, eu consigo também transportar calor, queimar o pulmão das pessoas, aquecer as pessoas, começar incêndios secundários, a propagação, ajuda muito na propagação do incêndio, junto desse fluxo vem material ainda inflamado, esse material que está queimando ainda, vem voando e vai se depositar em outra área e vai iniciar outro princípio de incêndio, tá? Então, a gente tem que pensar em como conter essa fumaça, é claro que a fumaça só vai existir depois que o fogo aconteceu, então, a gente já tem que pensar aqui em proteção, não mais em prevenção, né? E para onde eu vou drenar ela, como é que eu vou garantir que pelo menos as minhas vias de fuga estejam isentas de fumaça, tá? E para vocês não esquecerem disso, eu trouxe aqui a historinha do fogão de lenha das minhas tias, né? Quando eu era criança, e depois também, quando eu fazia o curso técnico, né? Do lado da minha casa, a minha rua lá, na verdade, era toda do meu avô. Quando eu nasci, meu avô morreu, naquele ano que eu nasci, um pouco antes, não, bem antes, bem antes, quando a minha mãe casou, meu avô já tinha morrido, mas ele tinha um granho, tinha uma terra lá que quando ele morreu ela foi loteada para ser a herança para os filhos lá, os seis filhos, né? Deles e a minha mãe. E do lado do terreno da minha mãe tinha minhas duas tias que não se casaram e elas moravam juntas ali na casa do antigo lá do meu avô, que era o faiate. E elas tinham fogão de lenha, né? Desse aqui, de baixo aqui, do lado esquerdo, tá? Esse outro fogão ali de cima, você já deve ter visto também, mas esse modelo ali é mais como se fosse um sistema de calefação, ele serve para você aquecer o ambiente, tá? E esse fogão aqui de baixo, ele serve para você tratar os alimentos, né? Para aquecer alimentos. Então, esse fogãozinho de lenha mais rústico aqui, que não é todo metálico, só tem uma chapa metálica, ele é feito de cerâmica ali para justamente economizar lenha, né? Evitar a propagação do fogo. E aí, tinha o problema ali de acender esse fogão, eu gostava muito de acender o fogão, de lenha, quando era criança, até adolescente ainda, né? E aí, você, para acender o fogo, você não quer a fumaça dentro de casa, né? Então, o fogão é projetado assim, ele tem uma saída aqui no fundo, de gases, né? Só que, quando eu acendo o fogo, a fumaça vai sair aqui pela frente do fogão também, né? E, para começar o fogo, tem que começar lá com uma palhinha, com um papelzinho, né? Então, essa primeira fumaça, até ela encontrar esse caminho aqui, ela ser puxada, a gente até diz assim, ó, não está puxando, né? Minha tia dizia assim, ó, vai lá ver que não está puxando. E, depois que ela sobe aqui por confecção, ela vai criar uma pressão negativa aqui e vai aspirar toda essa fumaça para cá. Mas, no início, dá um problema, então, na hora de acender o fogo, então, já era projetado assim, tinha ali uma janela de inspeção, lá na rua, tinha uma, uma tampa quadrada, com uma alça de panela, assim, que você puxava ali e abria um buraco na chaminé, né? E aqui dentro, ah, outro detalhe, sempre tinha um caixa de banana pendurada aqui em cima do fogão e a gente usava para botar as bananas na chapa ali, né? Para cozinhar a banana, para comer ali, os crianças gostavam de fazer isso, né? Minha tia fritava uns bolinhos ali também, fazia o almoço, mas antes do almoço, a gente acendia esse fogão às dez da manhã, né? Já assava umas bananas ali, as panelas, né? para esse fogo gerar a fumaça para o local certo, não para cá, né? Para dentro de casa, acho que para o lugar certo, a gente abria a janela de inspeção e botava ali uma bucha de papel e acendia o papel dentro da chaminé. E aí isso fazia com que entrasse ar aqui pela janela de inspeção e aí começasse a puxar, né? Depois eu fechava a janela de inspeção e aí a convecção ali, esse movimento, esse movimento aqui da, do calor por aumento da densidade, a gente sabe que o ar tem menor densidade, ele vai subir, né? E o ar mais denso vai descer, né? Então, dentro de uma chaminé não há espaço para o lugar descer, tá? Você vai ter um fluxo contínuo para cima, né? Então, tem que procurar onde é que vai entrar ar por aí ou pela janelinha de inspeção, mas agora eu já fechei ela, ou aqui pela entrada do fogão, onde eu também vou alimentar com a minha lenha, né? Com meus combustíveis aí. Então, isso, não existia um projeto disso, mas existia um modelo que era replicado, né? Não tinha nenhum cálculo de engenharia nem nada, mas existia aquele fogão de sucesso, né? Naquele tempo lá, na década de 70, na década de 60. Hoje em dia ainda muita gente tem fogão a lenha aí para... E agora está, como é que a gente chama? Retro, né? Vintage. E as pessoas têm para fazer forno a lenha, para fazer pão em casa, para fazer pizza, forno e fogão a lenha. Mas não existia, assim, um projeto disso aí, de termodinâmica disso, não. Mas o que acontecia era o seguinte, você ia num vizinho lá que tinha um fogão bom, você copiava o modelo dele, né? E aí, essa dimensão da chaminé não podia ser muito grande também, senão você gastava muita lenha, se tinha o problema da economicidade, né? Ninguém quer passar a vida cortando lenha, comprando lenha, né? A gente tem que comprar de alguém, ou ir no quintal derrubar um árbitro lá e ter lenha, né? Aliás, era um dos meus serviços, né? Fazer poda das árbitro da minha tia lá e já cortava os lenha, né? Abria no machado, tinha uma ruca, abria na tola no meio lá, né? E é isso aí, gente, que a gente tem que, na verdade, a nossa edificação não é mais projetada, algumas situações são, mas normalmente a gente não tem fogo dentro da nossa instalação, mas a gente pode ter no áudio do incêndio, né? Pensar nisso. E, para isso, a norma do bombeiro escreveu aqui a IT11, a Instrução Técnica número 11, que prevê dutos de ventilação. Então, o que são esses dutos? São saídas de ar de maior densidade, para eu poder tirar o ar quente e, por essa saída do ar quente, como ali o fogão de lenha da minha tia, que tem o cacho de banana em cima da chapa, poder aspirar uma fuga massa que existe em algum lugar aí do meu edifício para um lugar seguro, seguro. Agora, se lembre do princípio da conservação da massa. Você já deve ter tentado colocar leite em uma xícara, né? Você compra lá uma caixa de leite, aquela caixa tetrapaque, se chama tetrapaque porque tem quatro camadas, uma camada de plástico, uma de alumínio, outra de papelão e outra de plástico. Tetrapaque, né? E você conserva o leite ali, né? E quando você corta uma orelha daquela caixa, aqui, por exemplo, para botar o leite, né? O leite fica golfando na sua xícara, você já deve ter visto isso. E se você cortar a outra orelha no outro lado, aí eu consigo fazer o leite sair de maneira contínua, assim, ele ficar golfando, né? Então, o nome disso é o princípio da conservação da massa. Para o leite sair, o ar tem que entrar. Então, aqui também, dentro eu tenho um cômodo só com uma janela. Porque para o ar entrar e sair dessa janela, tem que ter outro contra-fluxo, eu tenho que ter outro local onde o ar entra e saia, né? Então, normalmente, ali na... Eu tenho que ter uma porta cruzada com uma janela. A minha sogra fez isso na casa dela lá. Vem vento no apartamento, mas não entra no apartamento. Aí, o que ela teve uma ideia? Pegar a porta do apartamento e trocar para uma porta que tenha venezianas. Aí, pô, fez um corredor de vento no apartamento dela. Excelente, né? Essa ideia de engenharia aí, né? Então, esses dutos são padronizados e quem vai fazer o projeto arquitetônico aqui, o arquiteto, em cima do projeto arquitetônico é que se faz o projeto estrutural, tem que pensar nisso, tá? Por onde vai sair o ar? E a entrada de ar, normalmente, é por dutos subterrâneos. A gente vê aqui, nesse pé daqui, a entrada subterrânea, né? Deixa eu passar o nome aqui, ó. Para o duto de ar. Nas escadas, eu tenho que ter o cuidado também, depende da altura do meu prédio, né? E do tipo de edificação também, eu vou precisar de uma escada dita escada enclausurada. Então, o que é ser uma escada enclausurada? É uma escada que tem paredes corta-fogo, com resistência de duas horas ao fogo, e tem porta dupla corta-fogo. Essa PCF é porta corta-fogo. E aí, ela tem um duto de ventilação aqui. Pode ser um duto de ventilação ou simplesmente um balcão, que é um campo de granito, que me permite uma abertura de janela, né? Então, tem uma ventilação natural. O cuidado que eu tenho que ter sempre dessa abertura está a mais de 1,20m de outras janelas, né? Para justamente quando der um incêndio nessa sala, não inundar aqui a escada com a fumaça dessa sala, né? Então, veja que a gente abre uma porta e fecha e abre a outra para evitar que a escada vire uma chaminé. Tá? As portas sempre têm que abrir no sentido do fluxo, né? Do abandono. E também para alguns tipos de edifícios aí, dependendo da altura, da carga incêndio também, tem que ser prevista as áreas de refúgio. O que é uma área de refúgio? É um local onde você pode aguardar o resgate. Então, essas áreas de refúgio, claro, estão sempre atreladas a acessos aí, a duplos acessos aí, de escadas enclausuradas também. Ah, e nesse caso a gente chamou aí de varanda, né? Aquela parte da ventilação da escada. As portas corta-fogo, gente, elas têm sempre que permanecer fechadas, tá? Então, elas podem ter um mecanismo de mola para fechá-la automaticamente ou, pelo próprio peso da porta, você tem na dobradiça um mecanismo que vai atuar como gravidade, a gravidade vai fazer com que a porta feche. O problema é que tem gente que gosta de deixar isso aberto, não sei porquê, vai lá, bota um calço, bota uma pedra. Então, essas portas têm que estar fechadas porque, no momento do incêndio, a escada pode virar uma chaminé e aí, problema, né? Minha rota de fuga está inviabilizada pela fumaça. Aqui também, uma anticâmara, esse AC ali, anticâmara, de acesso à escada principal. Então, a escada não é enclausurada, mas tem uma anticâmara e, nesse caso ali, como não deu de fazer janela, a gente faz os dutos de ventilação. Sempre dois, tá? Um para movimentar o ar frio e outro para movimentar o ar quente. Então, para entrar o ar frio aqui na, nessa anticâmara e sair o ar quente, tá? Normalmente, esse duto de ar frio vai ter a veneziana, a entrada do ar, junto ao piso e o duto do ar quente, vai ter a saída do ar junto ao teto, porque se entrar alguma fumaça aí nessa anticâmara, ela é mais leve do que o ar, vai ficar rente ao teto. E o duto de ar quente, as venezianas, as grelhas de limitação e o teto. Esse aqui, gente, é o prédio da reitoria do IFRN, tá? Trabalhei ali três anos como engenheiro de segurança na nossa sala, nessa primeira sala aqui, a COAS, Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor. Acho que eu posso passar um mouse para você. Aqui no primeiro andar, né? A entrada principal do prédio é aqui, esse aqui é o primeiro andar, no andar térreo, aqui a gente tem um balcãozinho de recepção, um elevador, tem esse telhado aqui de um alpendre, né? De recepção. Essa parte aqui é um solário, tem iluminação e ventilação natural aqui também. Tem um estudo aqui de fora. E eu tenho que ter esses dutos, que são esses três aqui, ó. Aqui, porque esse prédio é um anexo, esse prédio aqui de trás, já foi construído com uma passarela e a gente fez esses dutos de ventilação para água, garantir entrada de luz natural e entrada de ar para essas salas, né? Essas salas poderem ter janelas usadas com a porta também. E esse duto principal, veja que esse corredor aqui é duplo, se optou em não fazer um corredor único, poderia se ganhar uma área com isso, né? Mas aí você ganha uma área, mas você perde em eficiência energética e perde em segurança do trabalho contra incêndio aí também, né? Então, isso aqui também é um duto de ventilação. Lá nos nossos campos a gente usa muito esses dutos de ventilação. Ajuda muito na eficiência energética, luz natural, ventilação natural e também, no caso do incêndio, a drenagem da fumaça, tá? Então, é claro que isso aqui a gente mantém as janelas abertas, né? Aqui tem janelas, tá? A gente mantém elas abertas para ter ventilação. Lá no térreo tem um jardinzinho de inverno lá, as pessoas têm um banquinho lá para sentar lá, descansar na hora do pouposo, no bate-papo, no cafezinho, né? E aqui nessas salas, aqui a gente tem outra escada e a gente vai ver na aula de amanhã qual é a distância que eu posso percorrer até chegar nessa escada ou nessa, né? E por que que aqui tem duas escadas? Ah, então, é função dessa distância e essa distância, por sua vez, é determinada função do risco do incêndio aí, dessa edificação. Deixa eu parar a edificação. Então, o nosso primeiro tempo é isso, gente. Alguma pergunta, algum comentário? Falem aí, fiz um esforço aqui para botar o chat para funcionar, alguém fala alguma coisa aí? Só aparece boa tarde, isso aqui lá. Estão me ouvindo? Estão? Quem está dormindo aí? Acorda aí. Estão me ouvindo. Aí, muito bem. Vamos fazer um intervalo, então, gente, quinze minutinhos. Vou deixar aqui a... Vou deixar a reunião aberta, mas só vou cortar a minha câmera e o microfone, tá? Vou parar a gravação. Daqui a pouquinho, às três horas, a gente volta, tá? Quinze horas, a gente está de volta. Até já. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem... Se vocês quiserem... se vocês quiserem... Obrigado.